Olá pessoal! Hoje agora eu tô indo na academia e depois a gente vai pra Nova York pra... Eu tô indo na academia e depois a gente vai pra... Eu tô indo na academia e depois a gente vai pra... Eu tô indo na academia e depois a gente vai pra... Eu tô indo na academia e depois a gente vai pra... Eu tô indo na academia e depois... Eu tô indo na academia e depois a gente vai pra... Eu tô indo na academia e depois a gente vai pra... Eu tô indo na academia e depois a gente vai pra... Eu tô indo na academia e depois a gente vai pra... Eu tô indo na academia e depois a gente vai pra... Eu tô indo na academia e depois a gente vai pra... Eu tô indo na academia e depois a gente vai pra... Eu tô indo na academia e depois a gente vai pra... Eu tô indo na academia e depois a gente vai pra... Obrigado. Olha aí, olha aí, olha aí.